Música 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 Vou direto pro flagrante do nosso helicóptero Pancadão em Heliopolis Pra quem achou lá que na Paraisópolis tinha bastante gente Olha só no detalhe agora Pancadão em Heliopolis Música 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 Ela é bandida do golpe treinada Se iludiu com a cara de bobinha Toda semana ela vai pra Adriana Pra ver o DJ Blakes e tomar balinha Já que a brisa bateu E de uma cota tu tá me olhando Aproveita que o beque é escuro abaixo minhas calças Tu vem me mamando Aproveita que o beque é escuro abaixo minhas calças Tu vem me mamando Aproveita que o beque é escuro abaixo minhas calças Tu vem me mamando Vem me mamando Vem me mamando Aproveita que o beque é escuro abaixo minhas calças Tu vem me mamando 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 Bebiba Toma 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 Tom Pica na xereca 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 Pica na xereca